Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que vocês estejam super bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês esses recebidos, que na verdade são comprinhas, que chegou aqui em casa e que a gente já estava esperando. Não é tanta coisa, tá gente? Só é essa caixa e essa caixa aqui. E eu vou estar mostrando pra vocês o que que é, o que que veio, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, gente, então eu vou estar abrindo primeiro essa caixa aqui, que vocês no mínimo já devem imaginar o que seja, tá? Que é... ela é bem grande, gente. É sim uma cadeirinha, né, pra criança. Vou estar abrindo aqui, vou pegar a faquinha aqui, e eu vou abrir pra vocês verem como ela é. Música Abri aqui, e... Aqui está a cadeirinha. Olha, gente, que gracinha. Olha, veio assim, né, vai ficar assim no carro. Ai, gente, que fofinha. Olha, ela é preta e rosa. Ó, pra vocês verem direitinho o detalhe dele. Vem com esse estranho aqui, ó, de segurança, né, o cinto, a trava. Esse negocinho pra ficar no ombro, pra não machucar, né, o pescocinho. Olha, gente, que fofinha. Ó, tem um estofadinho aqui, bem grossinho, ó. Deixa eu ver. Aqui assim, ó. Ai, gente, que lindinho. Muito fofinho. Ó, atrás ela é assim. Ó, embaixo. Aí aqui é o cinto, né, da criança. E eu acho que o cinto de segurança deve passar por aqui em cima, ó. Tem essas marquinhas aqui, ó. Acho que é aqui. É. Ai, gente, eu amei. Vai ser pra Alana, né, óbvio. E a gente tava precisando de uma cadeirinha nova pra ela. Porque a gente só tem um bebê conforto. E o bebê conforto já está ficando muito pequeno pra ela. Então, essa comprinha foi pra gente viajar, né, pro conforto da Alana pra gente estar viajando. Porque a gente vai de carro. Então, não só a gente tem que ter conforto, mas a criança também. Então, mais seguro, né, gente. Isso aqui é bom pra quando ela dormir, encostar. Porque é bem fofinho esse negocinho aqui do lado, ó. Bem fofinho. Então, não corre risco de machucar ela, né. Pra ela não ficar desconfortável. Eu achei muito bonita. Muito bonita mesmo. E é bom, né, porque ela vai toda confortável. Eu não fico irritada. E o ano passado a gente tinha ido com ela com o bebê conforto. E, gente, deu um trabalho, viu? Deu um trabalho porque o bebê conforto tá pequeno pra ela. E ela ficou muito irritada. Então, por isso que a gente resolveu comprar uma cadeirinha maior pra pôr lá no carro. Olha que chique, gente. Pensa, se a bichinha não vai gostar de toda confortável no carro nessa viagem. Eu amei! Gente, agora é hora de abrir essa caixona aqui. Que ela é bem comprida. Ó, bem comprida. E esse aqui, no bebê conforto eu não falei, gente. O bebê conforto a gente comprou pelas lojas americanas. Essa caixa aqui, o que tem aqui dentro, a gente comprou pelo Mercado Livre. Então, eu vou mostrar pra vocês o que veio nessa caixona. Gente, e nessa caixona veio... A nossa cabeceira, hein, gente? Olha! Deixa eu tirar o papel aqui, né, gente? Aqui atrás, ó. Veio com uns preguinhos pra furar na parede, né? Pra colocar. E tá bem, né? Aqui, ó. Veio os preguinhos pra colocar na parede. Ó, veio o buchinho. Tudo bonitinho. E aqui... Está a nossa cabeceira. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Gente, olha aqui, ó. A nossa cabeceira. Ai, que lindinha, gente. Vou aproximar um pouquinho mais pra vocês verem o detalhe dessa cabeceira. Gente, que coisinha mais linda. Ela é de uma cor marronzinha, né? Porque como a nossa cama é queen e ela é toda marrom, então a gente decidiu comprar uma cabeceira na cor marrom pra combinar com a cama, né? Com o estofado da cama. E aí, ela tem esses furinhos assim, ó. Ai, gente, que fofinha. Muito bonitinha. E logo, logo a gente vai tá pondo aqui no quarto pra vocês verem. Atrás ela é assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ai, gente, mas ela é linda. Linda, linda, linda. A gente comprou pelo Mercado Livre, tá? Olha, gente. Olha que linda a cor dela. Ela meio que brilha. Nossa, coisa mais linda, gente. Olha. Nossa, tô apaixonada nela. Apaixonada mesmo. Próximo vídeo eu tenho certeza que vocês vão tá vendo a gente colocando ela. Gente, que coisa linda. Vai ficar um luxo aqui no nosso quarto. Porque a cabeceira que tá aqui na nossa cama não é da cama mesmo, né? Já essa aqui a gente comprou própria pra nossa cama. Eu quisrá te ver. Eu quisermos. Eu quisermos. Você dividiu com nós. Você fez que falar. Você escuté. Música Bom, meus amores, então vamos falar de preços, tá? Bom, eu tô aqui com uma notinha só, porque a notinha fiscal da cadeirinha que a gente comprou pra Lana veio errada. E a gente teve o maior problemão com essa cadeirinha, porque essa cadeirinha já estava há 10 dias lá na portaria. E não pode ficar tanto tempo assim, parado, mercadoria ou entrega lá na portaria. E eles estavam achando que era de outra pessoa, porque como veio a notinha trocada, né? Veio com o nome de outra pessoa e com outro objeto. Então, a gente ficou com esse problema, porque todo dia a gente ia lá na portaria, perguntava se já tinha chegado a cadeirinha. E eles falavam que não, que não tinha chegado, porque estava no nome de outra pessoa. Então, por isso que a gente teve esse probleminha. Mas isso não interferiu em nada, até porque a gente sabe o preço que a gente pagou na cadeirinha. Então, a gente só está com a notinha da cabeceira, tá, gente? A gente comprou a cabeceira pelo Mercado Livre e a cadeirinha a gente comprou pelas lojas americanas, tá bom? Pelo site, que foi mais baratinho, tá bom? Bom, a cabeceira, o nome da cabeceira é Cabeceira Painel Intense. A cor dela é suede marrom, tá? Que a gente comprou marrom porque a nossa cama, ela tem o estufado marrom. Então, não ia dar pra comprar uma cabeceira branca ou uma cabeceira rosa de qualquer outra cor, porque não ia combinar, ia ficar feio, né? A cama marrom e a cabeceira de outra cor. Então, a gente comprou igual, eu acho que não vai ficar igual a cor que é a do estufado da cama, mas tenho certeza que vai ficar aí legal. A gente vai mostrando pra vocês como que vai ficar depois, tá bom? Então, o preço que a gente pagou na cabeceira foi R$139,97, tá, gente? Foi o melhor preço que a gente encontrou no Mercado Livre pra comprar a cabeceira, tá? Tanto que a gente já estava pesquisando há muito, muito tempo. E a gente está com a cabeceira totalmente errada da cama, né? A gente está com a cabeceira de uma cama velha que a gente tinha quando a gente casou. Então, assim, essa cabeceira que está aqui, ela é muito, muito velha, né? Então, a gente resolveu esperar um tempinho pra comprar uma cabeceira. E, graças a Deus, surgiu uma oportunidade e a gente acabou adquirindo a cabeceira, tá? Então, o valor dela pelo... Calma. O valor dela pelo Mercado Livre foi R$139,97, tá bom? Gente, agora é hora de falar pra vocês o valor da cadeirinha que a gente comprou pra Lana, tá bom? Como vocês sabem, quem me segue lá no Instagram sabe que o mês de outubro é o mês das férias do meu esposo e a gente vai estar viajando lá pro Rio Grande do Sul, né? Então, a gente vai de carro novamente, o ano passado a gente foi de carro, esse ano a gente vai de carro de novo e a gente não queria levar a Lana no bebê conforto que a gente ainda tem dela quando ela era um bebezinho de meses, né? Então, a gente resolveu trocar aí pra gente ter o melhor conforto possível pra ela, né? Pra ela não se sentir tão desconfortável nessa viagem que a gente vai fazer, que leva algumas horas na estrada, né? Então, a gente resolveu entrar no site das lojas americanas, tá? A gente pesquisou no Mercado Livre também, mas, gente, não tava um preço bacana. Então, a gente correu lá no site das lojas americanas, como a gente já tinha comprado o bebê conforto na lojas americanas também e da mesma marca, tá? A marca da cadeirinha da Voyage. É, assim, a melhor que a gente encontrou, então super indico pra vocês também, tá bom? E lá no site das lojas americanas, essa cadeirinha que a gente adquiriu pra essa viagem foi R$160, tá bom, gente? Foi o melhor preço, assim, que a gente encontrou pra cadeirinha, né? A gente não queria pagar mais de R$200, o limite máximo era R$200 que a gente poderia gastar numa cadeirinha. Então, foi o melhor preço que a gente encontrou aí e que atendeu totalmente as nossas necessidades e eu creio que vai ser muito bom pra Lolan também. Bom, meus amores, então foi isso. Espero de coração que vocês tenham gostado, tá bom? De acompanhar aí, né, essas nossas comprinhas desse mês, tá bom? Claro que eu creio que esse mês a gente ainda tem mais coisas pra comprar relacionada à viagem, relacionada à casa, tá bom? A cabeceira vai ser pra casa e a cadeirinha pra viagem. Então, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações que vocês ficam por dentro de todos os vídeos novos do canal e ainda me ajuda bastante, tá bom? Logo mais eu vou trazer um vídeo aqui no canal pra vocês, mostrando o passo a passo de como a gente vai montar a cabeceira, como vai ficar o resultado do quarto. Aguardem, tá bom? Então é isso, gente. Um super beijo pra vocês, que Deus abençoe a semana de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!